Vá lá, com mais força! Blá, blá, blá! Com mais força! Ora, muito bem-vindos, meus amigos, daqui falo o Shinoka. E este é o nosso, e corrigem-me se eu estiver errado, 21º episódio de Uncharted 2. Espero que vocês estejam a curtir. Nós chegamos ao ponto... Ponto G? Não quero... Já disse. Mas pronto, chegamos aqui ao ponto interessante, que é nesta história que reside a passagem para a Xangala. Não sei, amigo. Mas é isso que a gente vai ver, porque a gente tem o diário. E pronto, e supostamente deveríamos ser rápidos, porque a qualquer momento pode aparecer os nossos inimigos, amigos e inimigos. O Lazarov e o Flynn, filhas da mãe. Enfim. Chupa? Stupa? Stupa? Ah, tem que ir vendo. Stupa? 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 Cabe entrance? Ok. Pema? Bangkok? Vê a luz para abrir passagens. I kill you, Drake. Engriedi, hotel. Ok. Portanto, temos de deixar aí uma cenazinha para meter a nossa adaga. Tal, 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 tal. Isto foi coisas que a gente... Exatamente. Já foram coisas passadas. Bem, caga lá nisso. Vamos embora. Um dica. Ok. Uma. Duas. Três. Quatro. Espera. Uma, duas. Três. Quatro. Quatro. Uma, duas. Três. Quatro. Uma, duas. Três. Quatro. Ok. São quatro gravuras. E um espirro. Isto vai dar para subir ali, não? Não? Um... 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 Ok. Um... 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 Demon Sasquatch, Slippery Naked Guy, Solis Moustache, what the... Ah, as coisas mais assustadoras. Ok, o bigode do Sullivan está em top 3. Estará a ver com estas gravuras aqui? Estupa. Air, Fire... Ok, cada uma destas criaturas parece estar associada a uma cor. Ok. Ok. Leão amarelo, gato verde, águia, vermelho. Isto aqui dá para mexer estas coisas? Aposto que consigo mover estas coisas. Isto aqui pode gerar as cores. Certo, o tigre era o verde, está já aqui o tigre. Deixa eu ver aqui. Ah boa, ele vai pegar. Então, esta coisa que está aqui... Exato. Ah, isto está no sítio errado. Porquê? Porquê? Porquê que está no sítio errado? Ok. E a seguir. Ah, deve haver aqui outra cena simbólica. Que terá a ver com isto. Ou não? Bom, olha, aparentemente parece que nós... Podemos... Cadê que eu sei um símbolo? Olha, vamos tentando... A gente percebeu que tem a ver com as cores, mas... Deu? Deu. Deu. Aparentemente... Porque ele disse que o outro está a ver... Pois, mas ele não baixou. Onde está o Sally quando preciso dele? Mas tem símbolos... Tem inscrições... Oh, não. Não, são iguais. Deixa eu ver isso aqui. Hum... Não, não. Eu acho que não pus... No sítio correto. Nossa! Ok. Portanto... Significa que... Temos de fazer aqui uma pequena troca. Temos de pôr este ali à frente. Não anda mais rápido, senhora. Chega-lhe Alfredo. Isto se calhar... Tinha a ver com as... Com as criaturas. Ah... Espera que eu acho que já entendi. Ou não. Não, não entendi nada. Mas este símbolo... Poderá significar tigre em... Ok. Assim deve dar. Oh, merda. Mais? Pronto. Agora é que tem a ver... Ok. Eu já vi os símbolos antes. Ah... 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 Ahn... Ah... Ahn... Ah... E a água é vermelho. Se este é o tigre, tigre significa ar. Mas tem aquele simbolo ali do lado esquerdo, que é uma espécie de R completo. Exatamente. Então, o tigre é o verde, não é? Então vamos tentar arranjar o R. Deixa-me só ver melhor, porque está aqui já um R. Não, ele tem barriguinha, mas não tem nada em cima. É este. Eu acho que é este. Que é verde. Associado com o ar. Então é isso mesmo. Então o fogo é associado àquilo símbolo que está ali em cima, na página da direita. É associado ao fogo. Que é a ave. Onde é que está a ave? Este aqui. Isto parece mesmo a ave, mas pronto. Vamos rever o símbolo que o meu cérebro já se esqueceu. Ok. É que eles são parecidos todos com R's. Enfim. É este. Eu acho que é este. Não, não, não. É mais complexo. É mais complexo. É capaz de ser este. É este. Ok. Certo. A água é o... É o dragão. A água é o dragão. A água é o dragão. E nós também temos aqui os pontos cardeais. Sul. Isto. Ok. Sai daí, bicha. Não. Aqui vemos o dragão que é tipo o símbolo... É o transparente. Que eu não vi ali na simbologia... Qual é a cor dele, exatamente? É um... É a risca anifabético com uma pintinha em cima. É parecido com um pareto. Qual é a diferença entre um... Não, não é todo. É que é um... Ainda vou ter de voltar a ver. É este. É este. Estou confiante que é esse. Sai daí, seu bicho. Ok. Falta-nos aqui o... O leão. O leão é o amarelo. É norte. Até podemos fazer assim uma coisa interessante. Norte. Se isto é norte. O dragão é sul. E o dragão está exatamente atrás de mim. Portanto, está tudo a bater certo. Ora, amarelo estamos à procura... É o símbolo mais estranho e mais grosso. Terra. Bora. Fogo. Nossa. Que infartante. Bom é só pôr o punhal, né? Eu posso encontrar com ele. Muito bom. Vamos lá. Que armas é que eu tenho? Ok. Agora medo. Porra, já... Já tinha saudades de caminhar um pouco. Ai... Isto é tudo um acampamento inimigo. Não é? Isto não são construções tipo antigas. Mas... O que está ali é? Bom, não sei. Deixa eu ver. Apenhei-te. Elena. Consegues ouvir-me? Sim. Acho que acabei de encontrar a entrada secreta. A sério? Sim. Estás a ver a base do punhal com todas as estátuas. Aham. Encontramos-nos aí. Tudo bem. Estou a caminho. Estou a dizer. Ela vai conseguir... Ir... Para aquela zona... Sem ter de fazer o puzzle. Eu não sei porque é que eu tomo sempre os caminhos mais difíceis. Está-me no sangue. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Nate. Acho que tens de correr. Estão aqui os Yetis. Os Yetis... Sabem o que é que eu acho que eles... Ui ui. Eles devem ser tipo protetores da... Nossa, Nate. Estás doido. Eles devem ser protetores... Da... Da... Do que é isso? Helena, estás aí? Sim. Ei, estou aqui. Consigo ver-te. Mas o que estão aqueles tipos a fazer? Parece que estão a puxar as estátuas... A tentar encontrar a entrada secreta. Pois os Xenis estão mesmo em cima daquilo. Bem... Tens um rocket, bicho. Ok. Quando quiseres. Espera aí. A gente pode fazer isto... Stealthy Way. Certo? Nice. Espera. Uuuu. Toma. Ninguém me viu. E esta granadinha? Não... Não posso buscá-la? Nice. 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 Estou a pensar em avançar em 3... 2... 1... Uuuu. Não ganhas de todo pimpão. Great. Hoje vou pegar uma yeta. Oh, meu Deus. Ah! Ah! So far, so good. Não tem mais aqui. Está ali uma arma... Que eu acho que é diferente. No capim esta arma. Deixa eu ver aqui. Não, é o mesmo 4. Ok calma. Onde é que eles estão? Só... só 2? Então que mais Ui, ui Ui, tá ali um Olha lá o gajo Lá em cima, lá em cima Não é os dois que estão aqui na terra Ui, tá ali um outro em cima Não sei como é que a gente vai resolver isto Estes aqui são pesados Um deles é pesado, o outro não sei Mas acho que são os dois pesados São daqueles que tu disparas, disparas De autocapacete, disparas Quer dizer, com essa rock existia toda a vida Se a gente pode fazer isto stealth Posso continuar a saltar Oh burro, faz ver se tens mesmo problemas Oh Nate Ele consegue saltar isto Ele está aqui Como é que... eu não percebo como é que eles me viram Enfim Daí a granada A granada Estou a pecado com ele Vai, 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 vai Boa Isto foi stealth Eu acho que não consigo... Espera, eu não tinha visto estas escadinhas Deixa eu ver se aqui Temos a sede Foi este que me viu a pecado Ali Vais morrer China Nossa Ok, agora vai correr bem Acho Não, não, não sei se não Não, não sei se não Oh, isso. Espremiu e ele soltou uma granadinha. Viram que é engraçado. Vou tentar matar aquele. Este aqui. Ok, agora, agora. O que eu fizeste? Não foi muito inteligente. Nunca viu? Agora vou apanhar aquele lá de cima. É sério, mano. Através. Tá quieto. Uh-oh. Quem que tá aí a disparar? Feito doido. É aquilo? Ui, tá um em cima aqui? Ok. Vamos voltar pra trás. Ui, ui. Oh, não. Vamos voltar. Onde é que está esse sniper? Vou tentar aproximar Deixa eu ver se eu consigo mandar a granada ali Nice Boa Ai ela está ali, agora é que eu a vi Vamos lá Uh lança granadas Espera Nice Um minuto Um minuto Bom isto é necessário Um minuto Eu espero que esteja para você Você está acabado! Eu vou embora! Não me parece! Não me parece! Você está acabado! Não vou embora! Espera aí! Quando é a entrada secreta? Olha filha, já nem sei! É aí mesmo onde tu estás! Ok! Sabe o que fosse mais difícil? Como me deram ali um lança-granadas? Sabe que isso é mais complexo! Perdão! Helena! Saudades tuas! É mesmo aqui! É isto! Eu sabia! E agora? Agora é para rodarmos isto! Ajuda-me a empurrar! Ok! Vá lá com mais força! Com mais força! Olha está a tomar um banho de cachoeira! Porque as estátuas também são humanas! Olha! É a árvore da vida! Agora vai! Ah! Brutal! Afinal não está assim tão morta quanto isso! Nate! Olha só por aí isto! Escondido mesmo à nossa frente! Anda lá! Por aqui! Pode haver uma descida mais rápida! É por aqui mesmo! Haha! Nossa! E os Yetis! Bem pelo menos ficam afados! Fez aquilo? Para trás! Não é melhor a gente... Tem que fugir? Eu não sei porquê mas eu estou a sentir que os Yetis nos estão a ajudar! Não sei porquê! Ahn... Qual é a ideia? Dá para descer? Não! Não sei! Deixa ver se dá para saltar aqui... Ah! Nate! Eu só queria fazer acompanhar os soldados mortos! Espera! É ali para aquelas escadas! Nice! Nice! Ah! Ok! É para descer! É mesmo para descer! Só que não daquela forma precipitada que eu fiz! Onde está ele? Passa-te! Não tem granadas! Mas tem uma de ser granadas! Não tem granadas! Ah! Ah! Nice! Ah! 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 Vai 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 vai! Ah! O que é que eles estão a fazer? Estão a revelar? É o Revolation... Nossa! GRANADA! E Sibenha! Da Almiúda! Ainda falta um né? Não? Estão a descer por aquela parede! Estão a descer por aquela parede! Espera! Ah! Ui ui! E tem mais! Preciso de uma arma principal! Não! Não! É inferno! Continua Ilvena! Está vazio! Ok! Então! Uma Desert Eagle! Muito bom! Será que a gente... Isso! Bora Ilvena! Obrigado pela corda rapazes! Eu estava a pensar nisso! Ok! Caminho livre! Anda! Espera aí! Tu ainda não viste bem as cenas! Caminho para Shangri-La! Eu não sei o que estou a dizer! Já são tantas coisas que aconteceram que eu estou meio... E juro que estou meio perdido! Nós estamos à procura de... Desfragmentos lá! Da pedra do... Não sei o que... Do poder! Ok! Porquê que me cheira que... Mesmo após eu ter... Eu sinto! Nós acabámos de abrir isto mas... Eu acho que já tem aqui presença dos humanos e do bazar... Ouvi essas coisas todas para variar! Brothers! Um grande abraço para todos vocês! A gente encontra-se no próximo episódio! Até mais!